Música O Tribunal Eleitoral Catarinense e o Tribunal Superior Eleitoral realizaram na manhã desta segunda-feira o evento Justiça Eleitoral Itinerante. O programa tem como objetivo levar mais cidadania à população por meio de serviços eleitorais, além de capacitar os agentes envolvidos com as eleições deste ano. O evento aconteceu na sede do TRE catarinense e contou com a participação do ministro-presidente do TSE, Luiz Fux. Ele destacou a importância da participação do cidadão na fiscalização dos financiamentos de campanha e também no combate às fake news. Muitas vezes o eleitor não tem informação e não consegue implementar todos os requisitos básicos para exercer a sua cidadania. Então, ao invés do eleitor ir à justiça, a justiça está indo ao eleitor através da prestação de serviços e através também da prestação de informações básicas sobre seus direitos fundamentais conquanto eleitor. Na prática, ela vai ser iniciada com reuniões setoriais, reuniões em várias cidades do estado de Santa Catarina. Faremos essa integração com as entidades. As entidades, por sua vez, estarão através dos seus associados e atingirão o eleitor com toda certeza na informação dos gastos, na possibilidade dos gastos, na informação dos doadores e dos fornecedores para que, volta a dizer, efetivamente se faça uma eleição transparente. Na ocasião, foram apresentadas campanhas de conscientização desenvolvidas pelo TRE catarinense com destaque para o lançamento da campanha Eleição com Participação é Eleição sem Corrupção. Essa campanha, ela visa angariar parceiros para que efetivamente fiscalizem e tragam à tona uma eleição ética, transparente e, sobretudo, eficiente. Nós temos que nos agregar à sociedade. O TRE e o TSE não são instituições, não são poderes em si só. Eles fazem parte da sociedade e a sociedade tem que ajudar. Em Santa Catarina, a Programação da Justiça Eleitoral Itinerante abrange palestras voltadas a magistrados, servidores da Justiça Eleitoral e profissionais do direito, além da apresentação de campanhas locais de conscientização do cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto